No final da noite deste sábado, dia 20 de fevereiro de 2021, o vereador Léo Gás foi até a sede da CEDAI em Bom Jesus do Itabapuana a apurar uma informação que foi compartilhada em grupos de WhatsApp, onde era informado que a bomba d'água da CEDAI teria sido desligada no momento em que o Rio Itabapuana completou 3 metros de água, sendo essa informação desmentida por um funcionário do local. Diferente da enchente 2020, a CEDAI informou que só vai desligar a bomba d'água quando o Rio Itabapuana completar 4 metros e 50 centímetros. O alerta é para que toda a população bom jesuense economize água. Boa noite, estamos aqui em frente à estação da CEDAI, viemos aqui para confirmar uma informação de que a bomba estará desligada e não o estar que exerce a CEDAI está aqui no plantão e a bomba será desligada com 4,5 de altura. Então, doutor Felipe Lobão, por favor, como se eu colocar uma informação dessa no grupo? Eu estou procurando saber primeiro que quando eu vi o estômago está todo afavorado pela informação que eu colocou no grupo. Não procede, tá? A bomba está desligada com 4,5 metros e meio, ele está com 3,30. Então, a gente tem 1,20 metros ali e não está bom para funcionar. Então, por favor, se exerce um tipo de comentário, vão procurar saber direitinho para colocar a informação correta no grupo. Tá bom? Para toda a população, não processe a informação. Por favor de todos, estamos de olho, fiscalizando e junto à população. Abraço, boa noite a todos. Boa noite a todos.